Bom pessoal, sou Otiniel Cabral e você está no canal Pensa. Hoje nós estaremos apresentando mais um livro, fazendo mais um review. O livro de hoje nos faz repensar, refletir, pensar sobre a importância da oração em nossa vida diária, em nossa vida cristã, disciplina essa que de fato é imprecedível para a caminhada de todo e qualquer cristão. E você deve estar se perguntando qual livro que eu estarei compartilhando com vocês. O livro é este aqui, Oração Experimentando Intimidade com Deus, de Timothy Kelly. Um livraço. Desde já, o que você puder ler escrito pelo Timothy Kelly, leia, devore e aproveite. Neste livro aqui, o Timothy Kelly, ele vai dividir o livro em cinco partes. Ele aborda a oração em cinco partes e aproximadamente umas 260 páginas, mais ou menos. Esse livro foi lançado em inglês em 2014 e foi traduzido para o português em 2016. Ele é publicado pelas edições Vida Nova, editora Vida Nova, que tem sido a maior publicadora dos livros do Timothy Kelly. E se você quer desfrutar mais sobre oração, entender mais o que é oração, compreender mais, esse é um livro que vale a pena. Eu vou aqui abordar alguns aspectos que o Timothy Kelly, ele traz em seu livro. Como eu já falei, o livro tem cinco partes e essas partes, elas são divididas, geralmente em duas partes, em quatro. Então vamos por partes. A primeira parte, o Timothy Kelly vai abordar a importância de se desejar a oração. Nós anelarmos pela oração, termos prazer em orar e buscar a oração. Já na primeira parte, ele vai mostrar quais são as necessidades da oração, ou o que faz com que nós necessitemos a oração. Ele apresenta isso nessa primeira parte. Ele vai mostrar como tem sido confuso nos dias atuais, a questão da oração, como as pessoas às vezes acabam orando de forma errada. Ainda nessa primeira parte, desejando a oração, ele vai abordar também sobre a grandiosidade da oração. Como a oração é suprema, ele vai abordar aspectos de integridade na oração, algumas questões da dificuldade, a riqueza da oração, dentre outros pontos. Mas ele foca na grandiosidade da oração. Na segunda parte do livro, ele vai falar sobre a compreensão da oração. O que é oração? E aí ele vai desenvolver o que é que ele compreende como sendo oração. E ele vai definir que oração é uma conversa com Deus e um encontro com Deus. Nessa parte ainda sobre oração, ele vai distinguir sobre orações místicas, as questões proféticas dentro da oração, dentre outros aspectos vinculantes à oração. Aí, como eu falei, ele vai definir como oração sendo uma conversa com Deus e um encontro com Deus. Nessa parte da conversa com Deus, ele vai enfocar a importância de nós encontrarmos um Deus pessoal, que esse encontro se dá por meio da palavra de Deus, que a nossa oração deve ser baseada na palavra, imersa na palavra, recheada da palavra de Deus. Deus, esse é um ponto importante, na conversa com o próprio Deus. A oração verbal como uma resposta à pessoa de Deus, quando nós compreendemos quem é Deus, nós desejamos responder a Deus através da oração. As orações variadas em resposta à glória de Deus, ele vai falar de alguns tipos de oração. Isso tudo na oração como conversa com Deus. E depois ele vai mostrar que a oração, além de uma conversa, é também encontrar a Deus. E a quem nós encontramos na oração? Nós encontramos ao Deus triuno, nós encontramos a trindade, nós encontramos o Pai Celestial, pessoa do Deus Pai, nós encontramos o Espírito de adoção e nós encontramos o Mediador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós encontramos dentro da oração. Então, é maravilhoso a forma como o Tim Kelly, o Timontakele, ele descreve sobre a oração. Ele vai falar da oração em nome de Jesus. Ele diz assim, orações em seu nome são orações. em reconhecimento de que a única forma de se chegar a Deus, o único caminho para Deus é o próprio Jesus. Então, ele apresenta a importância de nós orarmos em nome de Jesus ou através de Jesus. Não é apenas falar ou pronunciar o nome de Jesus. Conhecer a Deus por quem ele é e o custo da oração. Jesus pagou o preço para que Deus pudesse ser o nosso Pai, para que Deus pudesse ouvir as nossas orações. Na terceira parte, ele vai abordar questões mais práticas da oração. E ele vai trabalhar como nós aprendemos a orar, aprendendo a orar. Ele vai falar no sexto capítulo e no seto capítulo, com base em três gigantes da fé cristã. Augustinho, Lutero e Calvino. Ele vai apresentar como é que Augustinho entendia a oração, como que Lutero entendia a oração e como Calvino entendia a oração. E ele vai trazer nesses dois capítulos. No oitavo capítulo, ele fala da oração das orações. Ele vai analisar a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. E por fim, ele termina essa terceira parte com as pedras de toque nas orações. Ele vai definir alguns elementos que compõem a oração. Por exemplo, o que é oração? Trabalho. A oração é dever e disciplina. A oração é responder a palavra. Orar é conversar com Deus. A oração é interação equilibrada. De adoração, confissão, agradecimento e súplica. O que a oração requer? A oração requer graça. Requer temor. Requer impotência. O que a oração proporciona? Perspectiva. Força. Realidade espiritual. Para onde a oração nos leva? Autoconhecimento. Confiança. Rendição. E aí ele resume no final desse capítulo tudo quanto ele já havia falado sobre oração. Na quarta parte do livro, ele vai aprofundar o que ele já havia falado sobre oração. E como eu falei aquelas duas definições, oração como conversa e oração como encontro, nessa quarta parte, que são os capítulos 10 e 11, ele vai aprofundar a oração como conversa, como nós devemos meditar na palavra de Deus e como isso nos ajuda a orar, e a oração como encontro, buscando a face de Deus. A oração não é apenas alguma coisa mecânica, mas é algo que nós desfrutamos de fato da pessoa de Deus. E a quinta parte, que é a última parte a qual ele escreve, ele vai, digamos assim, agora nos impulsionar a colocar a oração em prática. Então a gente viu toda essa parte teórica, agora vamos orar. E aí ele vai dividir em alguns capítulos. O capítulo 12, ele vai mostrar a oração como veneração, louvando a glória de Deus, ou seja, regozijando-se com Deus, exaltando Deus, magnificando Deus. O décimo terceiro capítulo, intimidade, encontrando a graça de Deus através da oração, a oração como luta, pedindo auxílio, a ajuda de Deus, e o décimo quinto, prática, a oração diária. E aí ele conclui o livro e tem um apêndice, onde ele apresenta alguns modelos de oração. Então se você quer compreender mais sobre a oração, ver como que está as suas orações, esse é um livro que vai lhe ajudar, que vai contribuir para a sua intimidade, para o seu crescimento com Deus através da oração. Oração de Timothy Kelly. Então se você tem acompanhado o nosso canal, não deixe de comentar, traga seus comentários, porque isso nos ajuda a aperfeiçoar melhor e contribuir melhor. O nosso desejo é compartilhar leituras que edificam, leituras que contribuem para o crescimento da vida cristã e edificação do povo de Deus. Então essa é a dica de livro deste vídeo, oração do Timothy Kelly. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho